Eu descobri que falar que eu sou o professor de violino Suzuki não muda nada na minha carreira como professor de violino. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Quando a gente faz o curso Suzuki pra professor de violino, a gente sai ali com a cabeça explodindo de ideias, vendo que existe uma técnica pra ensinar violino, e a gente fica achando que todo orgulhoso, assim, eu vou falar agora que eu sou um professor Suzuki, né? E aí, eu fiz o meu primeiro curso de professor Suzuki, que é a filosofia Suzuki, que você tem que fazer. O curso de filosofia Suzuki hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, ele custa mais ou menos mil reais pra você fazer. Na filosofia Suzuki, eles são quatro dias que não vão falar nada de violino. É só sobre a filosofia Suzuki. Depois, você vai fazer o curso de violino Suzuki volume 1. Aí custa dois mil reais esse curso de violino pra professor. E pra você poder fazer esse curso, você procura a Associação Musical Suzuki aqui do Brasil. Eu não dou o curso Suzuki, ok? Eu tenho um curso pra professores que é o meu curso pra professores, não é um curso Suzuki, beleza? Pra curso Suzuki, você procura a Associação Musical Suzuki aqui do Brasil. E eles falam pra você, você cadastra o seu e-mail lá, e eles te avisam quando vai ter. Inclusive, quando você vai fazer o curso pra violino volume 1, você tem que mandar um vídeo seu, tocando violino, pra que eles possam avaliar o seu nível, pra ver se você tem nível, se você é aprovado pra poder fazer o curso de professor Suzuki. E aí, quando eu fiz o curso, eu achei que eu era o máximo, porque agora eu podia falar que eu era um professor Suzuki. Isso lá em 2010, 2011, quando eu fiz o primeiro curso, e tinham pouquíssimos cursos e pouquíssimos professores Suzuki no Brasil. Até que, lá em 2014, eu conheci uma professora chamada Mimis Vague, nos Estados Unidos. E eu comecei a consumir os conteúdos lá dos Estados Unidos, dela, da Paula Bird, entre outros professores que dão aula nos Estados Unidos, excelentes professores. A professora Mimis Vague, depois eu fiz um curso com ela na Indiana University, ela foi professora do Joshua Bell, então eu fiz um curso de 7 ou 10 dias com ela na Indiana University, e a gente falava do zero até os alunos avançados tocando Mozart e tudo mais. E quando eu comecei a fazer esses cursos outros e ver outros professores lá nos Estados Unidos, em 2014, eu comecei a acompanhar esses professores lá dos Estados Unidos. Eu percebi que ninguém ficava falando que era professor Suzuki, ninguém sequer colocava no currículo, professor Suzuki, fez os cursos Suzuki, ninguém. Lá nos Estados Unidos, praticamente ninguém fica falando. Que é professor Suzuki. Aí eu falei assim, opa, peraí, a gente já sabe que sempre, a gente quer ver o que vai acontecer no Brasil, quais são as tendências das coisas, olha lá para os Estados Unidos, porque eles estão alguns anos na nossa frente sempre. E eu falei assim, se eles estão fazendo isso lá, é porque tem um porquê. Deixa eu entender o que está acontecendo. Bom, eu tenho que reforçar para você que foram ótimos os cursos que eu fiz. Eu fiz, ao todo, acho que oito ou nove cursos da metodologia Suzuki. Eu fiz os livros um, dois, três, quatro, cinco, a filosofia, e fiz mais quatro cursos de técnicas e estratégias de ensino. Foram nove ou dez cursos, mais ou menos, que eu fiz do Suzuki, tá bom? Isso aí você já sabe os valores, já te falei no começo desse vídeo. Então é uma grana que a gente gasta. Foram ótimos e foram fundamentais para eu me tornar o professor de violino que eu me tornei, tá bom? Só que, ao longo do tempo, lá em 2014 e 15, eu já vi que eu não deveria ficar usando esse nome. Eu não queria. Não é que eu não deveria. Eu não queria mais usar esse nome. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa, sim. O método é sensacional, sim. É muito bom, sim. E eu sou muito grato ao método Suzuki, aos cursos que eu fiz. Porém, eu coloquei um monte de coisas minhas. Eu inventei coisas no meio do caminho que eu fazia que não existiam na metodologia, que eu não aprendi nos cursos, né? E aí eu percebi que era isso também que as professores lá dos Estados Unidos falavam. A Mimi Sveig, mesmo, por exemplo, no curso dela, ela falava Gente, eu utilizo aqui o Suzuki, volume um, dois, três e o começo do quatro. E aquilo batia de frente com o que eu já pensava, que eu estava experimentando nas minhas aulas. Então, assim, eu acho que falar assim, eu sou um professor Suzuki, que eu faço Suzuki, arrisca tudo como fala, só o que fala, talvez funcione lá no Japão. Mas aqui eu não vejo isso acontecendo, pelo menos na minha realidade, ok? Essa é a minha opinião, é a minha realidade. Então eu fui modificando, adaptando, fazendo coisas do meu jeito. E aí o meu estúdio, antigamente, chamava Centro Suzuki Indeatuba. E quando foi em 2016, eu falei assim, eu quero mudar esse nome. Eu vou criar um nome que seja nosso, vai ser a nossa marca. E aí esse nome vai ser porque a gente tem o nosso jeito. Eu e os outros professores fizemos os cursos Suzuki. Nós utilizamos muito da metodologia e da filosofia. Mas nós temos muita coisa no negócio, no ensino, que foi adicionada por nós. E outro motivo que me despertou muito um alerta pra tirar o meu nome Professor Suzuki, pra tirar o Suzuki, que causou pra mim, foi o seguinte. Eu comecei a ver, na época que eu fiz os cursos, os primeiros cursos Suzuki, né? Acho que o último que eu fiz, talvez, foi em 2015 ou 2016, eu acho. Talvez foi por aí, que foi do livro 5. Mas, na época que eu decidi, em 2014, 2015, que eu ia tirar o nome Suzuki, que ia ser o meu nome, ia ser o nome do meu Instituto Educação do Talento, foi porque os cursos Suzuki, que em 2010, 2011, quando eu comecei, quase não aconteciam. Aconteciam uma, duas vezes por ano. Começaram a explodir de acontecer em 2013, 2014, 2015. E, com esse boom que começou a acontecer, muita gente começou a falar assim, opa, vou fazer o curso Suzuki. Muita gente começou a fazer o curso Suzuki, começou a utilizar o nome Suzuki. Centro Suzuki Lugar Tal, Centro Suzuki Não Sei Da Onde, Centro Suzuki Não Sei Da Onde. E eu comecei a observar, na internet, vídeos de alunos tocando que não condiziam com a qualidade do nosso trabalho, Centro Suzuki em Dayatuba. Então, eu falei assim, opa, peraí, tem um monte de gente fazendo esse curso pra ter o nome Professor Suzuki. Não aplicam, não fazem as coisas que tem que fazer. E estão pondo o nome Suzuki e estão, de uma maneira ou outra, às vezes, sujando esse nome. O meu estúdio, Centro Suzuki em Dayatuba, a gente preza pela excelência, pela postura, pela afinação dos alunos. E aí, quando alguém vê Centro Suzuki Não Sei Da Onde, e o aluno tocando tudo desafinado, então a gente corre esse risco, porque não tem alguma coisa que tá fiscalizando isso, pelo menos não tinha nessa época, quando eu tô falando pra você em 2014 e 15, quando eu decidi tirar o nome. E eu achei que isso era um problema pro meu negócio, que isso poderia atrapalhar a estratégia do meu negócio, ter o nome Suzuki. E eu percebi que professores como a Mimi Sveig, né, uma grande professora, e entre tantos outros que eu vi, ninguém ficava falando. Eu falei assim, qual é a vantagem de eu ficar falando isso, de eu ficar pondo no meu currículo? Não, eu tenho que ter a minha marca, eu tenho que ter o meu nome, a minha metodologia, o nosso jeito de fazer as coisas, né. E aí foi por aí que a gente decidiu trocar o nosso nome pra Instituto Educação do Talento. Educação do Talento, que tem a ver com a metodologia e filosofia Suzuki, que é o Educação é Amor, é o nome do livro do Suzuki, né, e ele fala que o talento é inato, então é muito baseado nisso daí. Então, de novo, eu falo, eu sou muito grato, recomendo que vocês façam o curso Suzuki, quem puder, tá bom? Porque abre a mente, é um curso onde te ensina técnicas, recomendo muito, muda até a sua vida, a sua vida pessoal, não só a sua vida profissional como violinista, tá bom? Eu tenho certeza, sou muito grato ao Suzuki, porque eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu comecei a aprender as técnicas que se ensinam lá nos cursos Suzuki, é uma filosofia de ensino que mudou a minha vida, tá bom? E se você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, eu tenho um presente pra você. Eu criei um curso de professores, eu tenho um curso de professores de violino desde 2015, 2015 pra 2016, tá? E se você quiser se capacitar como professor de violino, eu ensino nesse curso técnicas pra você ensinar violino desde o zero. E eu vou deixar aqui na descrição, você chama no meu WhatsApp aqui, que eu vou te dar um presente. É só você entrar no meu WhatsApp, que tá na descrição, presta atenção pra você não fazer errado. Não é pra você falar bom dia, boa tarde, boa noite, paz de Deus, não, não é pra você falar nada disso. Você vai entrar no meu WhatsApp e só vai escrever assim, ó, hashtag ensinar violino, hashtag ensinar violino. Escreve e manda uma mensagem assim pra mim no meu WhatsApp. Eu vou te entregar um curso de 30 dias gratuito pra professor de violino que eu fiz 20 horas de curso pra você fazer durante 30 dias, com certificado no final. Você vai aprender técnicas e estratégias pra você ensinar violino. Para de dar aula por intuição. Ensinar violino é técnica, não sorte. Você não pode ficar ensinando violino por intuição, conforme você aprendeu, pegou uma dica ou pegou um método e foi seguindo as lições, ensinando músicas pros seus alunos. Não, não, não. Vem fazer o meu curso 30 dias gratuito aqui e você vai aprender a ensinar violino, porque ensinar violino é técnica e não sorte.